Paulão fala com a gente sobre o 1º de maio e também no final já fala também sobre aí a nossa reunião que acontece com os meninos que é responsável do esporte amador, dos times amadores da cidade de Apucarana. Vamos lá. Foi trabalho de toda a equipe, não é só a minha, trabalho de toda a equipe, tanto da Secretaria de Esporte quanto do Centro da Juventude, para nós chegarmos aonde nós conseguimos chegar aí com algumas novidades nesse campeonato 1º de maio. Eu acho que todo mundo que participou deve ter sentido uma diferença, foi uma melhoria muito boa e que deu uma final aí hoje muito bonita, como um jogo mesmo, não foi bola para o mato, bola para o ar, como disse no campeonato, mas deu uma final muito interessante, muito boa aí, deu como o Batuva campeão do torneio. Nenhum incidente registrado, Paulão? Ah, não, nenhum incidente. Eu acompanhei todos os jogos, o Ademir, o Luiz Henrique, o Jabato estava presente, acompanhei todos os campos. Todas as equipes estão de parabéns pelo desenvolvimento, pela educação, pelo transcorrer de todos os jogos. Não tivemos nenhum atrito, nenhuma confusão, nenhum arbitragem, nenhum jogador. Todos estão de parabéns e conseguimos encerrar com chave de ouro. Isso é importante, né? Afinal de contas, são todos da mesma cidade, são todos trabalhadores e até mesmo amigos, né? Apesar de adversários dentro de campo, né? É, jogo é jogo, amizade fora de campo, mas o que eu falo, quando você faz um campeonato em conjunto, não nós fazemos e dando as ordens, mas eles elaborando junto com a gente todo o campeonato, eu acho que é onde dá um resultado diferenciado para que saia um bom campeonato. Igual isso, eles respeitam, porque as regras vêm deles também, eles deram as regras também. Então, procurem obedecer as regras e fazer um bom campeonato. É dessa forma também, com a participação das próprias equipes, sugerindo, estabelecendo essas normas, que deve acontecer o campeonato, Amador? Sim, nessa reunião dia 6, agora, terça-feira, 19h, no Centro da Juventude, com a ideia deles, nós vamos trocar ideias, nós temos algumas coisas já colocadas em pauta. É isso aí, trocar ideia, trocar ideia mesmo para que o esporte vai adiante aí dentro da cidade de Apicarana. Vai ter o futsal, perguntaram para mim, vocês que gostam do futsal, vai ter também o futsal para a categoria adulto. Nós temos o futsal para a categoria adulto também.